Se eu tentar te convencer De que estou apaixonado Você vai dizer que é loucura Se eu não falar e for pra casa Com o peito apertado Pode crer que a noite vai ser dura Ouço tatuagem como forma de oração Meu apartamento é frio e chato sem você Tento adormecer com a claridade Inquieta da TV Eu sei que nada disso faz sentido Pra quem não conhece a nossa história Mas olha quanta coisa no ar É tão claro e tão simples Simples como uma hora Simplesmente amor Eu sei que nada disso faz sentido Pra quem não conhece a nossa história Mas olha quanta coisa no ar É tão claro e tão simples Simples como uma flor Simplesmente amor Se eu tentar te convencer De que estou apaixonado Você vai dizer que é loucura Se eu não falar e for pra casa Se eu não falar e for pra casa Com o peito apertado Pode crer que a noite vai ser dura Ouço tatuagem como forma de oração Meu apartamento é frio e chato sem você Tento adormecer com a claridade Inquieta da TV Eu sei que nada disso faz sentido Pra quem não conhece a nossa história Mas olha quanta coisa no ar É tão claro e tão simples Simples como uma flor Simplesmente amor Eu sei que nada disso faz sentido Pra quem não conhece a nossa história Mas olha quanta coisa no ar Mas olha quanta coisa no ar É tão claro e tão simples Simples como uma flor Simplesmente amor Simplesmente amor Simplesmente amor Simples como uma flor É tão tranquila Tchau, tchau.